Tem sobre a questão do trabalho. Quando falam em terceirização pra gente, falam de um jeito bom. Mas a terceirização é a precarização do trabalho, o máximo que tem. A gente tem que pensar que esse tipo de terceirização vai impedir que a gente tenha décimo terceiro e contribuição pro INSS. Ao mesmo tempo, eles já juntam isso com a reforma da Previdência, que aumenta o tempo de contribuição de trabalho que a gente vai ter que ter. Então, como a gente vai ter contribuição pro trabalho, sempre que o nosso trabalho é terceirizado e não rende isso? Essa é a situação que a gente tá sofrendo agora. Eles alegam que o Brasil tá quebrado, mas ao mesmo tempo, o Itaú tem a mais alta taxa de lucro em todos os tempos da vida dele e os nossos governantes fazem reajuste de salário ao próprio de mais de 28%. Enquanto o nosso salário não aumenta nem pra bater a inflação. Quando a gente trabalha mais, a gente cansa mais, a gente não consegue estar nas nossas casas com os nossos familiares, com os nossos filhos. A situação de agora de flexibilização do trabalho é que é um dos ataques mais pesados de reforma trabalhista. Por quê? A flexibilização do trabalho vai falar pra vocês que vai reduzir a carga de trabalho, mas reduz também o salário. Mas em casa, as nossas contas continuam no mesmo preço. A gente tem que ficar esperto porque o que acontece? Se a gente não consegue pagar com emprego, a gente rala e pega um segundo. Quem já não tem dois empregos? A mãe de família que já não trabalha e volta pra casa tem que cuidar dos seus filhos. E a gente vai ficar com uma precarização maior do nosso trabalho. A gente não pode deixar essas coisas passarem porque isso é um ataque contra a gente. Nesse panfetim a gente vai falar pra vocês todas essas coisas. E a gente aponta soluções. Eu não aponto solução de eleição aqui. Eu aponto solução quando a gente mexe nos postos de trabalho e com greve. Por que a gente fala de greve o tempo todo? Mas principalmente uma greve geral. Porque é necessário quando a gente cruze os braços pra que patrão sinta. Porque patrão só sente quando a gente para de trabalhar e para de dar lucro pra ele. Porque coração de patrão bate no fundo do bolso, pessoal. A gente tem que ficar esperto e se mobilizar contra isso. Porque eu não quero um Brasil no qual a gente fique trabalhando até a gente morrer. Outra coisa que tá acontecendo aí é a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela se apresenta também como boazinha pra gente. Falando sobre escola integral. Mas a maioria das pessoas na periferia, as crianças também ajudam em casa. Trazendo dinheiro ou ficando em casa cuidando da família também. Se ela não consegue ir pro colégio integralmente, ela não pode nem se matricular. Ela não vai poder continuar no colégio. O que que acontece, gente? Ela vai ter vazão escolar. Vai ter um montão de crianças da periferia que não vai poder ir pro colégio. Porque não pode ficar o período inteiro. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque a gente vai ter menos crianças no colégio. Isso é o mais ridículo que pode acontecer com o Brasil como o nosso. Um país que produz tanta coisa. Um povo tão trabalhador como o nosso. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque criança fora de colégio é o maior dos cúmulos, gente. A gente não pode deixar isso. Porque a criança, mesmo já o adolescente, já tá pensando nisso. Ele vai botar na balança. Ou eu ajudo a minha família ou eu estudo. Como é que eu vou fazer isso, gente? Tantas pessoas que agora estão ficando endividadas com o FIES e foram pra faculdade. Falaram, eu vou topar, vou conseguir finalmente fazer minha faculdade. Mas ficaram com uma dívida enorme e não tem o emprego pra pagar o FIES. É super difícil isso, gente. Porque essas pessoas, elas foram endividadas porque a gente foi entregue pra iniciativa privada. Todo o dinheiro de juros e de lucro que tá acontecendo com o FIES agora, tá indo pros bancos privados como Itaú e Satander da Vida. Esses bancos estão ganhando em cima da gente, enquanto a gente não tem emprego, enquanto a gente tá com pouco estudo e com dificuldade de certas coisas. Quantas pessoas que ficam ralando todos os dias. A gente não pode deixar essas reformas acontecerem. No ato de ontem que aconteceu durante a Paulista, na calada da noite, o Dichal Temer foi lá e aprovou a terceirização. Quer dizer, as pessoas estão na rua falando que elas não querem a terceirização e ele vota do sim. Ele vai lá e aprova.